O projeto é muito bom, e o que mais me importa do projeto é o que ele importa para vocês, sendo muito franco, acho que isso para mim é o mais importante. O projeto em si é como se fosse também uma obra minha, vejo dessa maneira. Então, o que significa isso? Significa que vocês estão no processo de se alimentar, de buscar informações, se apropriar dessas informações, desenvolver esses conteúdos de determinada maneira. Todo esse processo é muito rico do ponto de vista da subjetividade que está envolvida. É evidente, por ser um projeto, que precisa ter esse lado pragmático, esse lado necessário para fazer com que as coisas existam no mundo material, a gente precisa usar ele mesmo. Então, acho que o projeto é muito rico nesse aspecto, porque ele pode despertar diferentes pontos de vista para múltiplas opiniões. Acho que isso é um projeto complexo, porque vocês vão conversar com muitos artistas, conversar com pessoas do meio. Então, tudo isso traz um conteúdo muito diferenciado, um conteúdo muito rico que pode ser utilizado de várias maneiras. Então, acho que isso é uma coisa muito boa, principalmente para o Brasil, porque a gente tem muito artista, a gente tem muita cultura, mas a gente precisa ser muito exigente conosco e ser muito rigoroso para aumentar também o nível do profissionalismo envolvido nisso. Porque, na minha leitura, um artista tem uma opinião e é um profissional da área. Quem é um profissional da área? Que professa sobre a área que ele trabalha, que ele conhece sobre o que ele está fazendo. Então, infelizmente, no Brasil, eu vejo assim que... Não... Eu estou sendo um pouco generalista no que eu estou dizendo, mas eu entendo que o Brasil, como a Bossa Nova, por exemplo, tem uma qualidade incrível, o Rio de Janeiro teve ligado a questão boêmia, ligou a arte, talvez, como uma coisa assim, a falta de profissionalismo, que não é verdade, porque muitos desses artistas eram muito profissionais, mas ligou com uma certa boemia. Então, talvez, não veja... Não sei se é uma leitura que eu faço, né? Não veja a arte de uma forma tão profissional. Quando você vai perguntar a opinião de um artista, não é o mesmo peso quando você pergunta a opinião de um médico. É isso que eu quero dizer. Porque o médico vai te receitar remédio em função de uma patologia. Mas o artista também trabalha com patologia. A diferença é que não é a patologia física. É a patologia espiritual. O artista trabalha com a alma. Então, da mesma forma, tem uma profundidade incrível. Então, vejo que o projeto de vocês trabalha com isso também. Isso é muito rico e espero que o Brasil, cada dia mais, tenha essa capacidade crítica e elaborativa de poder desenvolver isso, principalmente nesse momento político também que a gente está vivendo. Porque a arte também tem essa relação com a política, né? À medida em que você toma mais consciência desse processo. E o que está acontecendo no Brasil hoje é que a gente está tendo mais compreensão do momento que a gente está vivendo, de quem nós somos. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. E o projeto vem no momento necessário, né? Com um senso de urgência muito grande. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Tchau, tchau.